Eu não, eu não, você não precisa me pedir desculpa por uma, alguma coisa que, pô, você não quer tá assim, entendeu, não é isso? Você nem tem que me pedir desculpa, só que assim, de ver, eu, cara, eu tava realmente achando que era comigo, eu tava, tipo, começando a pensar que que eu, ou fiz alguma... Não, lembra que adentro discussões, assim, entendeu, que me machucam, eu não gosto disso, de ver das pessoas que eu gosto brigando, entendeu, só isso. Elas brigaram hoje? Não, brigaram, tem umas indiretas. Você não percebe, mas tem. Eu não posso te ver mal aqui. Obrigada, desculpa. De jeito assim, eu não puder ficar perto, fica ruim pra mim. Às vezes gostar de você me dá medo. Eu não quero que você tenha medo. Isso aqui mais me... chateia. Mas é porque é muito forte, e aí, às vezes você pode me machucar sem querer, e eu posso me machucar sem querer. Eu não gosto de ninguém que tenha medo, você mesmo. E se relacionar comigo, isso já aconteceu antes. Eu nunca pensei que fosse tão forte, entendeu? Pode falar. Agora... Eu nunca vejo.